Se for preciso eu pego um barco Eu pego seis meses como um peixe pra te ver Então pra inventar um bar, grande o bastante Me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força em um instante de saudade Edu, eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem de ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dê uma chance de viver Eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Que o tempo se esqueça De pra frente e volte atrás Milhões de anos Quando todos os continentes se contaram Pra que eu possa caminhar com você Eu sei, mulher, não te vivo só de peixe Se volta no passado As palavras valem tudo As juras não lhe dizem nada Se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo Existe em nós Também perdi o meu rumo Até o meu canto Fim com o mundo Desconfio que esse mundo Já não seja tudo aquilo O que importa A gente inventa a nossa vida E a vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Não tem pra trás Nada Tudo o que ficou Aqui Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você